Olá, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Bora pra mais um provador Renner e hoje, gente, looks fitness por aqui também teremos. Esses dias eu comprei e compartilhei, né, lá no Instagram, inclusive, se você não segue, já segue lá, né, arroba tamaragis. Eu postei por lá que eu comprei uns lookinhos fitness aqui na Renner e vocês amaram, falaram, amora, grava pra gente um provador de looks fitness. Então, separei aqui alguns pra vocês, acho que foram 4, 5 looks fitness e depois a gente vai pros looks casuais também, tá? Porque tem lançamento hoje de A Collection por aqui, coleção nova da A Collection, chegaram umas pecinhas lindas e eu peguei também pra experimentar. Então, fica aí até o final, porque tem muito look lindo. Bora lá, mora! Bom, já vou começando então aqui, ó, com esse look fitness, gente, que coisa mais linda. É um topzinho, nesse tom roxo, lilás e rosa. Ele tem bojo, tá, gente? Então, tem aqui, ó, o bojo removível, tá? Por dentro, ó, tem até etiquetinha falando que é bojo removível. E ele tá R$69,90, tamanho P. Uma coisa que eu gostei muito aqui dos conjuntinhos fitness da Renner é que dá pra você comprar o tamanho que você quiser. Eu adoro isso, gente, porque eu sou pequenininha em cima, mas embaixo eu tenho muito quadril. Então, geralmente eu pego o P e a parte de baixo o M, tá? Esse daqui, ó, eu peguei a calça M. Ela tá R$119,90. Ela tem essa lapela aqui de compressão, ó, que fica bem certinha. Não fica marcando. Uma dica pra vocês aqui. Eu estou de calcinha preta agora. Então, sempre, gente, quando for usar lookzinho fitness, dá a cor da pele. E esses modelinhos aqui, ó, que é sem costura, tá? Olha a intimidade, né? Mas é porque isso é muito válido, gente. Eu compro só esses modelinhos sem costura e, geralmente, eu coloco sempre aquelas beijinhas pra não marcar, tá? E outra coisa também, ó, ao invés de pegar a calça P, eu gosto de pegar a da M pra não ficar puxando demais, gente. Isso é um grande erro. Você vai lá na academia e vê aquela pessoa, assim, toda transparente. Não cometam esse erro. Mas, então, ó, essa calça, olha que lindo o detalhe que ela tem aqui, rosinha. Que lindeza, tá vendo? E aí, o tênis também é Renner, tá? Eu peguei esse daqui pra poder compor os looks pra vocês. E aí, se tiver no site também, eu deixo o link. Olha o detalhe da calça aqui também embaixo, gente. Que lindo. E aí, esse, então, é o nosso primeiro lookzinho fitness. Ai, amor, mas eu não gosto de usar cropped, né? Não gosto de usar top pra malhar. Peguei aqui uma blusinha e vou colocar pra vocês verem. Prontinho, amor. Eu coloquei aqui uma blusinha, gente. Eu, Tamara, tá? Gosto mais de blusinha, assim, modelo camiseta. Não gosto de manga. Eu fico suando na academia. Nossa, aquelas manguinhas me estressam. E aí, eu gosto desse modelinho, assim, e mais larguinha, ó. Bem larguinha, bem confortável. E aí, o que a gente pode fazer aqui também... Nossa, que blusinha gostosa, gente. Tecido dela é muito gostoso. Deixa eu ver a informação. É 59, tamanho P. Aí, o que a gente pode fazer também é ou amarrar, assim, do lado, ó. Que fica uma gracinha. Ou colocar essa partezinha aqui, assim, pra dentro. E olha que gracinha também que fica com a blusinha, amoras. O que eu não faço por vocês, né, amoras? Tô experimentando aqui looks que eu nem uso, gente. Mas quero que vocês vejam as opções que tem também. Esse daqui, ó, é um topzinho cropped, né? Com o short saio. Mas eu achei tão fofo, tão fofo. Pra jogar, tipo, beat tênis. Pra quem faz, assim, esses esportes. Acho que fica muito legal. Pra academia também, né, gente? Mas eu tenho mania de malhar de calça comprida, tá? Então, relevem. É mania minha. Tá parecendo que o tom é diferente aí no vídeo? Sei lá. E o tom do laranja também, pessoalmente, tá mais bonito, gente. Vou tentar mostrar, assim, os detalhes pra vocês. Porque ele é mais bonito, pessoalmente, do que no vídeo, tá? Mas tá bem bonitinho também. Também com o modelinho de bojo removível. 69 o cropped. E 99 o short saia, tá? O short saia tem essa barrinha aqui em cima, né? Da sainha brinçada. E por baixo é um shortinho. E olha atrás como que fica bonitinho também. E aí tem a opção também de blusinha. Vou colocar pra vocês verem. Gente, eu adoro essa combinação de laranja com cinza. Essa mistura de cores. Eu acho linda. Aí, olha só. O topzinho, assim, mais fluorescente. E a blusinha tem esse detalhe aqui, né? Dos inscritos nessa mesma cor, ó. Enfim. Aí aqui, ó, tem a camisetinha, né? Com aí o lookzinho por baixo. Pra quem prefere essa opção também. Fica bem bacana. Aí, como eu sempre falo, pode amarrar aqui no cantinho. Pode colocar pra dentro. E aí vai de gosto de vocês. O que vocês acharam, amoras? E agora, amoras, mais um conjuntinho. Esse daqui eu esqueci de pegar a blusinha por cima. Mas vocês podem colocar ou camisetinha preta, né? Rosa. Ou também pra quem gosta de manguinha. Pode ser, tá, gente? Eu não gosto. Mas é só a opinião mesmo. Porque eu não gosto desse estranho suando na hora de malhar. Mas esse daqui, inclusive, ele está na promoção, tá? Olha o topzinho que lindo. Ele é rosa com esses tons de preto e dourado. Tá vendo? Olha que bonito. E a calça, gente, toda no preto com esse rosa do lado. E aí tem os detalhes aqui, ó. Atrás e na frente de rosa. Ela tá R$ 59,90 remarcada. Eu acho que ela era R$ 119. E a blusinha aqui, o top, né? Tá R$ 69,00. Mas eu tenho quase certeza que no site tá remarcado também. Eu deixo o link aqui pra vocês verem. Tem essa lapela aqui, ó. Que prende, né? Fica super bem. Veste super bem. E aí, eu tô mantendo com esse tênisinho aqui, que ele é da Olympus, daqui da Renner também. Olha que gracinha esse próximo look fitness, gente. Tô amando fazer o provador fitness. Me conta que vocês estão gostando, que eu posso trazer sempre pra vocês também. E o próximo look fitness que eu separei aqui pra vocês, amoras, é bem semelhante com o que eu comprei. Esse daqui é verde com azul. O meu também é verde com azul, mas o meu tem estampa. Vou deixar a fotinha dele aqui do lado. Pra quem não viu, né? Ele é muito lindo também. Eu deixo o link abaixo dele. Mas esse daqui, gente, todo nulizinho. E o verde dele, olha que lindo. É tipo um cirré, tem um brilho, tá vendo? Muito bonito. E eu gosto da compressão que eles têm. Ele também, ó, tem o bojinho removível, tá? O top tá tamanho P69 e a calça M129,90. Também vestiu muito bem, olha só. E o que eu mais gostei é que atrás dela, ela é escura. Então, assim, não marca nada, né? Porque se fosse desse tom mais claro aqui, poderia ser. Na hora de fazer um agachamento, uma atividade física, sim, iria marcar. Mas olha só, não marcou nada, nada, nada. Vestiu super bem também, gente. Que lindeza que tá. E aí peguei aqui também uma blusinha, né? Pra colocar por cima, pra vocês verem. Vou colocar aqui. Prontinha, amor. Olha, segue aqui, ó, a opção com blusinha, que eu também adoro, gente. Eu uso super essas blusinhas mais larguinhas. Ficam bem confortável, né? Essa é 69,90, tamanho M, tá? Olha que lindinha que ela tá. Ela parece ter umas listras, né? Assim, um azul mais detonado. E aí, da mesma forma, a gente pode amarrar, pode colocar aqui pra dentro a frentezinha. E o que eu gosto muito é esses modelinhos que tampa o bumbum assim, ó. Dependendo do exercício que você vai fazer, eu me sinto mais confortável. E aí, gostaram, amoras? E agora que já fomos pros looks fitness, nós vamos o quê, gente? Coleção nova da A Collection. Será que eu surto bem? Eu tava surtando já atrás desse vestido que eu queria muito experimentar ele pra vocês. E tá difícil de achar, viu? Achei aqui hoje nessa Renner que eu vim e coloquei aqui correndo. Porque, óbvio, gente, que eu já vou pedir o meu, tá? Ele tá muito, muito, muito lindo. Como eu disse, são peças novas, tá? Da nova coleção A Collection. Eu deixo os links aqui embaixo. Mas bora pros detalhes que a gente ama, né? Olha esses detalhes aqui do vestido, gente. Esse babado. Eu tenho um tipo assim, xadrez. Sabe? Aquele xadrez com cinza que eu adoro. Eu amo esses detalhes aqui, assim. Principalmente pra quem tem um quadril mais largo. Isso aqui traz um equilíbrio, gente. Nossa, é maravilhoso. E ele tem a cintura bem acinturadinha com esses recortes aqui, ó. Nas laterais, tá? Deixa eu mostrar de costa também. Pra vocês verem, gente. Como que ficou a coisinha mais linda. Aí agora esses looks aqui mais casuais. Eu vou colocar com essa sandalinha aqui, ó. Que também é rena. E que eu acho que ela combina com tudo, tá? Esse saltinho mais bloco. Que eu acho que fica bem bacana também. Olha que lindeza, gente. Socorro, Deus. Deixa eu falar informações pra vocês também. Antes que eu esqueça, né? A pessoa se encolga aqui, ó. 279, tamanho PP. O PP dele ficou bem certinho em mim, tá? Eu só quero saber se vocês estão preparadas pra tanta belezura. Gente, olha só. A collection tá com várias coisas assim, ó. Nessa estampa de flores. Tá vendo que é semelhante à estampa do vestido? Só que agora esse cropped maravilhoso. De mangas bufantes. Mas minha cara é impossível esse look. Meu Deus do céu. Eu já posso ir embora assim? Olha que lindo, gente. O cropped é tamanho PP, tá? 159. Ele tem esse detalhe aqui, ó. Que super desenho busto. Não tem bojo, tá? Mas estou de sutiã por baixo. Então dá pra usar sutiã normalmente. Como eu disse com essa franzida aqui, né? Que dá pra usar também caidinho. Ou assim. A manguinha fica um colo, né? Esse decote aqui, esse mais quadrado. Super bonito. E as costas dele tem o lastex aqui. Que a gente tanto ama. Que deixa tudo mais slim, né? E agora o que dizer desta calça, gente? A collection não está de brincadeira. Viu nos jeans também. Peguei duas calças jeans, inclusive. Pra vocês verem. Essa daqui, ó. Uma wide leg. Só que ela é tamanho 38. Cintura alta, gente. Acho que pra mim poderia ser a 36. Que aqui ficou bem larguinha na cintura. Mas aqui não tinha. Pra eu poder pegar pra vocês. Mas não mais, gente. Eu até usaria assim, tá? Eu tô super na vibe. Dessas calças mais largas. Acho que fica super bacana. E o que eu amei também é essa barra dela. Super larga. Tá vendo? Olha como que fica bem estilosa. Adorei essa combinação de look. O que vocês acharam? Quando eu falo que a collection não está de brincadeira. É disso que eu estou falando, gente. Sabe aquele lookinho? Lookinho, gente. Não é porque é diminuindo o look, não. Mas aquele look, tá? Porque é muito fofo. Perfeito, na verdade, gente. Olha esse look. Como é a cara da riqueza. A blusa, gente. Ela é toda nulinho. Então, assim. Eu estou de sutiã preto, né? Deveria estar colocando um off-white ou beige, tá? A cor da pele, assim. Pra não marcar. Mas pensa numa blusa, a cara da riqueza, gente. Aquele look que você já se vê, assim, na Grécia, usando, sabe? Bem mulher rica pura. Olha as mangas bufantes bordadas com esse punho. Que coisa mais linda. Deixa eu olhar aqui pra vocês informações. 179, tamanho PP. E ficou certinha a PP, tá? E como sempre, né? A collection arrasa nesses aviamentos. Inclusive de coração. Esse daqui de coraçãozinho. Que fofura, gente. E combinação com o quê? É essa calça caqui. Que eu estou, assim, um caso de amor apenas. Ô, gente, sério. É porque o surto vem. Não tem como falar. Que lindo. Eu tento, tipo, ser mais culta. E não ficar falando. Nossa, que lindo. Nossa, eu tô apaixonada. Não tem jeito, gente. O surto vem real, oficial. Olha essa calça aqui maravilhosa. Eu acho que é uma calça, assim, super versátil. Sabe? Que dá pra montar muitas combinações de look. Ela tá 199, tamanho PP. Ficou certinha. Ela tem elástico aqui na cintura, ó. Então, veste super bem. E, gente, sério. Isso daqui é uma calça pra vida, tá? Com toda certeza vocês vão conseguir usar muito. E um detalhe que eu amo, que é essa barrinha aqui, ó. Mais justa, tá? Eu acho que você coloca com salto, com tenizinho. Fica super chique. Eu já vou correr pra pedir a minha, que eu tenho certeza que essa calça vai esgotar super rápido também. Olha que lindo esse look. E agora vamos pra próxima calça jeans, a Collection, gente. Que lindeza. Olha essa calça. Essa é modelagem reta, tá? Ela dá 179, tamanho 38. Essa aqui, a 38, eu já achei que ficou certinha. Um pouquinho grande aqui na cintura, mas ela tem mais lycra. Então, encaixa melhor no corpo, tá vendo? E ela tem, ó, uma leve lavagem. O que eu falei com vocês no vídeo aí de erros de calça jeans, né? Que isso daqui é bacana pra usar, porque a lavagem dela não tem muito contraste, tá? Um pouco só. E ela tá muito linda com essa barra retinha, ó. Acho que é uma calça muito versátil. Dá pra montar com muitas composições aqui, porque não tem tanta informação. Só a lavagem. E aí, ela tem esse botão aqui apenas de strass. O único detalhe dela assim, tá? Não tem rasgada, não tem aquele tanto de detalhe que eu falei com vocês. Boa cuidado e tudo mais. E aí, combinei com esse croppedzinho, gente, que eu também tava querendo muito experimentar. Eu tenho o conjunto no verde, né? Quem viu aí vídeo de comprinhas vai lembrar. Eu tenho a calça e o blazinho, né? Nesse mesmo xadrez, só que o verde. E não tinha experimentado ainda esse croppedzinho. Olha que fofura. Eu acho que tem a calça dele também, tá? Aqui na loja já esgotou, mas acho que tem no site. Aí aqui nas costas ele tem o lastex, né? 159, tamanho PP, tá bom? Aí pode deixar assim, ó, babadinho. Ou então você pode prender pra dentro também um pouquinho, tá bom? Muito fofo também esse look, gente. E essa sandalinha branca também, off-white, né? Que combina com tudo. Olha isso. Tanto que combina com tudo. Adorei. E agora, amoras, eu preciso confessar pra vocês que eu nunca vesti uma calça tão perfeita na minha vida. É essa daqui. Olha essa calça preta, gente. Tá até escrito aqui, ó. Que ela é premium, né? Qualidade premium do ateliê. E, gente, premium mesmo, tá? Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Parece até um veludinho, ó. Muito, muito gostosa. Muito confortável. Tô apaixonada demais. Ela tá 219, tamanho 36. Olha o tanto que ela veste bem. Ela é cintura mais alta. Meu umbigo tá aqui, ó. Pra vocês terem uma noção. E a modelagem dela é mais fleca, tá? Ou seja, ela fica justa aqui no joelho. E abre só lá embaixo na perna, ó. Bichou bem demais no corpo. E aí, combinei com essa blusinha aqui. Já tinha um tempinho que eu tava vendo essa blusinha. E não tinha experimentado ainda. Ela tem esse modelagem mais morcego, né? Com essas mangas mais amplas. Que é muito bacana pra quem tem quadril largo. Principalmente porque traz um equilíbrio, né? Acho que é por isso que eu gosto tanto de mangas butantes, gente. Porque traz realmente um equilíbrio, ó. Quando você olha o quadril com esse volume aqui em cima, tá? Eu gosto muito. Eu acho, eu tenho quase certeza que tem ela rosa pink também. Que eu já vi em alguma loja. Ela tem uma bolinha aqui em dobrada. Que dá até pra você usar assim, ó. Bem fechadinha também. Deixar a parte de baixo mais aberta. Enfim, né? Usar a criatividade de vocês. E aí, aqui na frente, ela é toda modelo camisa, ó. Com essa lapelinha aqui por cima. Esse tom de verde oliva também, né, gente? Tá muito lindo esse tom. E muito usável agora pro inverno. Olha que lindeza também. Essa combinação de look. Gostaram? Bom, minhas amoras, então é isso. Espero que tenham gostado desse provador. Eu não coloquei o cropped de novo, não, né? Gente, tô apaixonada. Já vou correr pra pedir o meu com toda certeza. E não esqueçam que nós temos cupom de desconto aqui na Renner. 10% off em todo o site, né? Qualquer peça. Mas é só através do nosso link. Vou deixar o link aqui abaixo pra vocês. É nas compras. É assim, R$199, tá? O cupom é tamara. Tudo maiúsculo. Tem informações e links tudo aqui abaixo certinho. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, né? Já faz um tag de links aqui no canal. Um maratona que tem muitos provadores aqui. Tenho certeza que vocês vão adorar. Além de muito conteúdo e papo de mulherzinha que a gente tanto ama, né? Um big beijo, amoras. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.